Bom dia, crianças, tudo bem? E aí, vamos se esticar? Vamos dançar com a Pro? Bora lá, vamos contar até três? Ah, peraí, que a Pro esqueceu. Meu nome é Pro Roberta, doente todo, anjo solidário, do seu, dom doce, não pode esquecer, né? Ó, agora vamos dançar? Vamos lá? Um, dois, três. Continue assim. Pune com a sua perna esquerda. Pune, pune, ponha a mão na cabeça. Pune com a sua perna esquerda. Agora eu tô quente pra parar. Agora, pune, pune, pare. Pune, pune, pare. Pune, pune, dê uma voltinha. Imite o som e o jeito da galinha. Pune com as suas, tuas pernas. Agora eu tô quente pra parar. Muito bom! Agora, pune, pune, pare. Pune, pare. Pune, pare. Pune, pare. Parabéns! Vamos dançar? Vamos dançar? Vamos lá, criançada. Agora sempre vista. Levanta, sai do sofá. Simbora! Vamos dançar? Vamos dançar? Sente com mais disposição. Passa um bom exercício de respiração. Espire bem fundo até encher seu pulmãozinho. Em seguida vai soltando o ar devagarinho. Não tenha pressa. Faça tudo sem se cansar. Arrancha um espaço pra você se movimentar. Arrancha um espaço pra você se movimentar. Escolhe uma música alegre e põe pra tocar. Enche o seu corpinho e acompanhe cada beat. Norte, estancinho do doe até que acesse seu limite. Meu lente certinho, não deixe a preguiça te pegar. E cante show, preguiça, show, preguiça Se ela quiser te pegar Show, preguiça, show, preguiça Agora eu não posso parar Sai fora Show, preguiça Show, preguiça Não venha aqui me atrapalhar Show, preguiça Show, preguiça Agora eu preciso escondar Muito bem Agora deixa de preguiça Deixa tudo 1, 2, 3 Já começaram o seu dia com mais disposição Passa um bom exercício de respiração Esprime fundo até encher seu pulmãozinho E seguida vai soltando o ar devagarinho Não tenha pressa Passa tudo sem se cansar Arranja um espaço Pra você se movimentar Escolhe uma música leve E bom pra tocar Vixe seu corpinho Recompanhe cada beat Não se esquece muito Eu perdi essa seu limite Levante saudinho Não deixe a preguiça te pegar E cante Show, preguiça Show, preguiça Se ela quiser te pegar Show, preguiça Show, preguiça Agora eu preciso escondar Sua forma Show, preguiça Show, preguiça Se eu queria te pegar Eu vou te pegar Show, preguiça Show, preguiça Agora eu preciso escondar Show, preguiça É isso, preguiça É isso, preguiça E isso, preguiça Vamos lá Vamos lá, papai A última Vamos dançar Um, dois, três, quatro Cinco, seis Os esportes Nossa turma vai botar pra vocês E aí é Esse é o rock do suor Seja lola e valer Futebol Contatação Tem que pegar Pula, corda, amarelinha Garrafão E gastar energia A saúde é melhor Esse é o rock do suor Seja lola e valer Futebol Contatação Tem que pegar Pula, corda, amarelinha Garrafão E gastar energia A saúde é melhor Esse é o rock do suor A boca na piscina Aprendeu a nadar Bateu as perninhas Começou a boiar A água respingou A cara do professor E ficou com um cabelo Parecendo espanador E aí é Esse é o rock do suor Seja lola e valer Futebol Contatação Tem que pegar Pula, corda, amarelinha Garrafão E gastar energia A saúde é melhor Esse é o rock do suor E aí é Seja lola e valer Futebol E aí é Seja lola e valer Futebol Contatação E aí é Seja lola e valer Futebol Contatação Tem que pegar Pula, corda, amarelinha Garrafão E gastar energia A saúde é melhor Esse é o rock do suor E aí é Seja lola e valer Futebol E aí é Seja lola e valer Futebol No volei O óbito Pula como ninguém Corre de um lado Pro outro E pro teia também Quem foi para o saco Mas foi forte demais A bola foi Carila no curral Para demais E aí é Esse é o rock do suor E aí é Seja lola e valer Futebol Ou natação Tem que pegar Pula, corda, amarelinha Garrafão E gastar energia A saúde é melhor Esse é o rock do suor Muito bem! Vocês gostaram? Deu de aquecer um pouquinho Um desse frio? Pois é, a gente dançou A gente conheceu Um monte de esporte Não foi? Pois é Ó, por hoje é só Mas depois a Pula Vai trazer mais vídeo História Mais vivência Tá bom? Não perca os próximos vídeos Tá? Por hoje é só Um beijo Que Deus abençoe vocês Tchau!